Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional olhei de Shine Force Extra Estamos nesse lugar de muitas e muitas e muitas neves E... Pô, tá tudo muito tranquilo Tudo lindo, tudo 10 Pô, essas galinhas aqui estão morrendo facinho pra mim Os gigantes também não estão dando muito dano em mim Tá realmente um sonho virando realidade É, pra esse canto não tem nada Vou pra esse lado primeiro aqui Vou pra ir pra baixo É, eu não lembro muito bem o que eu tava vindo fazer nessa parte Rapaz, pior que eu não lembro E pior, tipo, eu não farei a gravação entre, sei lá Um dia Eu sei que eu tenho que ir pra algum... Ah, lembrei É, tem um... É, os robôs lá do... Tava até um sinal maluco vindo pra gente De uma parada tecnológica da mesma época que a Fortaleza E... É, os robôs tão ficando meio doidos Tipo... Como se eles tivessem que resgatar É... De onde tá vindo esse sinal Tipo, aí eu tô indo pra esse canto Pra descobrir Que desgraça é isso Tá, vamo lá... Aqui também não... Já acabou de ver tudo aqui Desse lado também não tem... Poxa, eu quero... Eu quero os cristalzinhos de Mithril Cadê meu Mithril? Opa, Drogon Drogon, Drogon, Drogon Ai Cês tão de bobeira comigo, é? Tá de coxarra, Playboy? Vamo lá É... Tá, esse lado aqui Tem um caminho que se mescla Talvez se mescla com outro Aqui não vira nada É... Aqui vira... Tá bom Vou continuar a seguir Oxi Descer pra matar o bicho É... Acho que não era exatamente assim Como era planejado Matar o bicho Mas... Já que eu tô fortinho Então... Não dá pra ser Ali pra cima também não tem nada Vamos pra esse canto aqui Direito Esse lugar aqui é... Aventura pura É a terra do... Tchony Tchony Chopper Toma, dragãozinho Nossa, eu nem queria fazer o especial Mas acabou saindo Tudo bem Tá... Tá... Isso aqui tem que usar o canhão Mas o meu canhão Ainda não tem Distância suficiente Pra vir até aqui Eu tô tipo muito longe do meu... Muito longe da fortaleza Muito longe da fortaleza Muita coisa Muita coisa Tá... E esse lado aqui... Opa... Critcorrente Legal, legal E aqui tem mó cara de saída Sai galera Sai galera Tá... Vamos continuar vendo por aqui Que tem bicho A vera mesmo Opa... Ah... Aqui... É a entrada... É aqui? Deve ser Talvez Ué... Porque esse dragão... Tá... Esses dragões estão... Tá... Eles não estão congelados Só estão de... De sacanagem Com a minha cara Sai Mas eu não vou ali pra dentro ainda Porque primeiro eu tenho... Muitas coisas para explorar Realmente tem... Pô... Esse mapa... Tem muita coisa ainda Que eu nem sonhei E olhar a cara Eu vou nesse canto aqui Porque tem cara de não ter nada Só pra descobrir É... Não tem nada realmente E pra cá... Também não tem nada Subindo isso aqui Eu viro à direita E encontro... Tem mais um caminhozinho Aqui Opa... Já tenho O tempo todo Fico contando as paradas Que eu já tenho Tipo... E olha que eu nem... Nem fiz aqueles negócios de... De treinamento Na... Na... Na fortaleza Que aqueles Sempre tipo Te dão um... Um desses No... No... No final No caso A cada... Se eu não me engano Cinco... Levels Que você desce Tá Tem um caminho Pra cá Pra cima Aqui É um lugar Uma saída Pra um canto Que não Tem relação Com a parte Do jogo Que eu estou Ainda bem Que eu estou Andando rápido Pra caramba Eu achei Achei isso Muito 10 Porque tipo Muito jogo Não tem Não tem Diz De pra você É De cada equipamento Ter só a própria Velocidade De movimento Eu achei Isso Ah Mas não vou dar chance De você ficar Se relando Não Ah E aqui Dá de volta Pra área Do início Se eu não me engano É isso É isso É isso mesmo Tá Vamos ver Essa parte Aqui de cima No que que dá Assim que eu gosto Ah Aqui Mais uma arena Peraí Só Explorar O cantinho Isso aqui Ah Não tem nada Morreu Morreu já Opa Peraí Que tá Cheio dos gold E money E money Que a good Não é no heavy Não Mas É Agora Antigamente No primeiro save Eu não tava vendo Muita utilidade Pra ouro Era só Sei lá Pra melhorar Os negócios Dos robôs Etc Mas Agora Porra Eu vejo O que dá pra fazer Cara Dá pra ficar melhorando Os equipamentos De uma maneira Surreal Porra Difícil Tô tendo dificuldade De acertar O golpe Especial No caso Tá Aqui Ó Tem um canto Pra baixo Dali E tem uma outra Área Que eu não sei Se é a área Que tem um bagulho Da pedra Mas eu acho Que não É É Esse caminho Pra ali Ó Ah Tem bastante coisa Ainda na verdade Ah não É isso mesmo Ah Então é isso Vou ter que voltar Lá pra Pra entrada Do Eu vou Facilitar Minha vida Porque eu Porra Eu vi que eu Liberei o teletransporte Pra lá Tempo que eu ficar Andando E vamos Para espalho Tá certo Tá certo sim Ih Vamos entrar aqui Andar A maior coisa De otário Oh caramba Tá Não tem caminhos Laterais Mas a câmera Tá horrível Tipo Pra esse Lugar Assim Tá Agora Melhor Mas bem Que podia ter Um 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 Eta Olha só Esse lugar O lugar Tipo Valeu Robô Tá Acho Acho Que tem Coisa Que eu Posso Abrir Que é isso Pessoal Me jogando Para cima Que é isso Um Certo Robô Dragão Mecânico Do inferno Tá É Pra cá Não tem Nada Mesmo Ah Daqui a pouquinho Vão estar atacando Nosso Atacando A fortaleza Aí vou ter que Parar Tudo Que eu Estou Fazendo Vai Robô Coloque Coloque Ah Não Tá Bom Vamos Lá Pronto Só Pegar Aqui Os Bifreel Que agora Estou começando Uma boa Quantidade Na real Sei lá Pelo menos 3 mil Cada Cada Caixinha Dessa Um Que Mais Cinco Caixas Quinze Mil Não É Lá Muita Coisa Mas Porra O Jeito Que Começou Tava Escroto É Aqui Eu Já Consegui Quase O Dobro Só Num Minério Zinho Consegui Quase O Dobro Do Que Tinha Lá Inteiro Pô Isso Aqui Tá Os Monstros Estão Dando Tipo Dez Onze Doze Mil É Não Dá Passar Aqui Porque Simplesmente Não Tem Lugar Para Pisar Chão É É Uma Casa Muito Engraçada Né Ali tem Uma passagem Não Aqui Também Não É Eu Achei Que Eu Achei Consegui Partir Para Cima Do Bicho E Igual Que Acabou Mas Não Foi Tão Simples Assim Igual Meu Negócio De De Armas Também Com Várias Armas Tem Mais Bicho Por Aqui Não Tem Porra Tem O Bicho Tá Me Tacando Magia Mas Essas Merdas Ficam Invisíveis O Tempo Inteiro Aí Acaba Com Aí Pronto Pronto É, eu achei que ela consegui matado. Esse bicho é muito escorregadinho, meu deus do céu. Cadê os fantasmas que ele fica sumando? Nem sei se você é parte do grupo dele, mas... É, eu preciso de mais ataques, eu tô... Tô ficando puto. Tem que matar todo mundo antes de conseguir dar dano nele. Tá tranquilo, tranquilo. Pô, eu tô com isso aqui. Ah, eu vou tentar usar mesmo assim. É, não dá pra reviver esses bicho. Tudo bem. Isso aqui dá um caminho lateral de lá. Mais robô que não dá pra reviver ali atrás. Olha só, esses aqui entram pelo matar o foda quando aparece o bagulho de sumonar. Que ele, porra, rápido pra caramba, fica correndo, cagando raio. Muito complicado. Ah, esse aqui também petrifica. Não sabia. Esses magos são capeta de chato também, né? Porra, fica até transportando e são rápidos. Atacam a distância. São fracos, né? Mas... Porra, são muito chatinho de matar. Ok, nada aqui. Opa! O que que é isso, Jesus? Ué? Ah, até transporta pra um lugar... Onde eu... Opa! Acho que eu não conseguia vir aqui. Ainda bem que eu vim, hein? Ainda bem que eu vim, hein? Opa! Acho que era só isso aí que você subia na câmera do Mega Man pra conseguir. Opa! 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 Valeu! É... Pra cá não tem nada também Terminei de explorar esse lado inteiro Nossa! Vou ter que voltar lá longe Pronto! É aqui nesse... Aqui no corredor Tem mais coisa pra lá É... tem um caminho aqui Primeiro vou dar uma olhada Tá mais perto né Bora galera! Ajuda aí! Tá de bobeira? Eu não sei se eu fui jogado Eu acho que eu fui jogado Pô esse bicho tem canhão também Então as vezes eu to No meio do meu golpe E eu levo uma canhãozada No meio da fuça Eu não sei se eu fui pesquisando Mas eu não fui pesquisar Vá? Você não vai acabar a música não? Não vai acabar a música não? Vá! 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 Opa, nossa primeira vez que o meu HP desce assim em muito tempo, aí um já foi, o outro deve estar quase indo, talvez, agora foi, cansativo isso aqui, caraca, tá, vamos seguindo para, ali não tinha nada, tinha uma, acho que uma scroll que eu achei no chão, né, mas fora isso, na dica de nada, tem um caminho por aqui, tem uma porta, olha só onde é que eu achei um Core Metal, gente, fiquem atentos aos robôs daqui, uou, uou, não estava esperando por um boss, lutem, lutem robôs, lutem, ué, uou, preguiçosos, Ah, pá, o pessoal não quer trabalhar, não, bora, bate no Cabuta e Limão, ali, caceta, Primeiro tem que matar esses bichos para conseguir matar os outros, para conseguir matar o chefe em paz, porque com um canhão atirando na minha cara fica difícil vencer o chefe, acho que eu venci ele, é, agora eu vou ver se o chefe vai ser tranquilo, bora, filhote, bom que os robôs chamam a atenção dele, ah, ele nem bate tão forte, ao menos pra mim, não, opa, bate sim, que isso, ele, ele, cresceu a orelha dele, não, acho que ele virou de costas, orelha, agora morre, aí, mais um core metal, então é isso aí, no próximo episódio eu vou estar continuando, além desse, explorando mais esse lugar estranho, então até o próximo episódio, é nóis!